Olá, muito boa tarde, minhas queridas amigas, amigos de Ideal Espírita. Sejam bem-vindos a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida sobre a coordenação de Amália Carvalho de Moraes com uma transmissão pela Rádio e TV SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade da Cidade de Bauru. Desejá, recebam o nosso carinhoso e fraterno abraço, desejando a todos muita paz e harmonia em cada coração, em cada lar. Poguemos então a Deus e ao amoroso Jesus, que nos envolvam sempre sob a sua divina proteção e amor, inspirando-nos a trilharmos mais esperançosos e confiantes nos propósitos superiores do bem e da verdade. Bem, meus amigos, iniciamos aqui o nosso tema desta tarde dizendo que, após a primeira revelação trazida por Moisés, uma lei estabelecida em suas partes distintas, que foram duas, uma sendo a lei civil e disciplinar, que era apropriada aos costumes e ao caráter do seu povo, e a outra, que era de Deus, de caráter invariável, promulgada no Monte Sinai. Então, uma nova ordem de ideias e mandamentos haveria de se cumprir entre os homens, mais tarde, com a chegada de Jesus aqui no mundo. Como ele próprio afirmara que não estaria aqui entre nós para destruir a lei e os profetas, demonstrou por vossos ensinamentos e exemplos de amor a Deus, e ao próximo como a ti mesmo, a regra áurea para se alcançar a verdadeira felicidade e a paz de espírito. Assim nasceu o cristianismo primitivo, onde, através de seus apóstolos e discípulos, deram continuidade do seu evangelho e de suas promessas santas e amorosas. Mas, apesar das perseguições de seus inimigos, da intolerância fanática de seus opositores, o ideal cristão jamais se extinguiria. Jamais. Onde, séculos mais tarde, estaria reservada ao Brasil, considerado como coração do mundo e pátria do evangelho, a nobre missão de implantar e difundir o cristianismo entre os povos. Quando, no ano de 1534, foi criada uma ordem religiosa chamada a Companhia de Jesus, pelo padre Inácio de Loyola, que era vinculada à Igreja Católica, tendo até mesmo como objetivo a pregação do evangelho pelo mundo. E os padres jesuítas, que pertenciam à ordem religiosa Companhia de Jesus, acabou sendo oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III, no ano de 1540. A proposta dos padres jesuítas para a divulgação do cristianismo era a base, melhor dizendo, era baseada no ensino da catequese. Eles atuaram em diversas partes do mundo e destacaram-se no Brasil colonial. Na Europa, os jesuítas, eles surgiram como parte do movimento de contrarreforma. E, portanto, tinham como importante missão impedir o crescimento do protestantismo. Os primeiros jesuítas que vieram aqui ao Brasil chegaram com o primeiro governador-geral da colônia, Tomé de Souza, em 1549. Eles eram liderados por Manuel da Nóbrega e tinham como principal missão a cristianização dos nativos e zelar pela igreja instalada no Brasil colonial. Os jesuítas construíram locais chamados missões, onde combinavam a catequese dos nativos com a sua utilização como mão de obra para a produção de tudo o que a missão ali precisasse. Então, para que exercessem seu trabalho na colônia, inicialmente, foi necessário criar uma comunicação com os nativos. Sim. Uma vez que esses falavam o tupi e os jesuítas falavam português. Assim, o padre José de Anchieta desenvolveu um manual que auxiliou na comunicação dos jesuítas com os nativos. E nesse período da história brasileira, o idioma mais comum existente aqui era a língua geral, que mesclava elementos do português com idiomas nativos. Além disso, os jesuítas tiveram um importante papel educacional no Brasil, pois além da catequese aos nativos, eles educavam os filhos dos colonos. Olha que coisa bacana, né? Então, para que isso fosse possível, esses padres criaram colégios em diversas partes do Brasil, como aconteceu na cidade de Salvador e em São Paulo, dos campos de Piratininga, atual cidade de São Paulo. Outra função importante dos jesuítas foi na pacificação dos povos indígenas, pois, por meio de suas missões, eles conseguiram ter grande contato com esses povos. Assim, os jesuítas realizavam a catequese dos povos nativos, além de realizarem uma tentativa de aculturação ao tentar assimilar o nativo ao modo de vida europeu. Os jesuítas também enfrentaram inúmeros conflitos com os colonos que escravizavam indígenas durante os séculos 16 e 17. A ação dos jesuítas em proteger os nativos da escravização levou a coroa a determinar leis que permitiam a escravização dos indígenas somente em casos de guerra justa. Ou seja, os nativos atacavam alguns, quando alguns nativos atacavam alguns dos portugueses. Então, o obstáculo maior enfrentado pela companhia de Jesus foi a avidez dos colonos em escravizar os nativos. E os jesuítas ainda não resistiram em toda parte, sobretudo no século XVII, arrancando da coroa leis proibitivas do cativeiro indígena. Os colonos, por sua vez, sempre pressionaram pelo direito de capturar os índios em guerra justa, isto é, em suposta represália a índios, muitos ali hostis. Em 1640, colonos do Rio de Janeiro cercaram o colégio do Morro do Castelo, ali acusando os jesuítas de mentores de nova lei proibitiva do cativeiro. Foi a conhecida botada fora dos padres, assim como designaram o nome, que só não foram mortos graças à intervenção do governador Salvador Correia de Sá e Benevides. No mesmo ano, ali foram também expulsos de São Paulo, só regressando em 1653. E com o passar do tempo, os atritos dos jesuítas não se restringiram aos colonos, pois logo entraram em conflito com a coroa após a guerra guaranítica, onde jesuítas e indígenas guaranis confrontaram tropas portuguesas pelo controle da missão Sete Povos das Missões, como era chamado, no atual Rio Grande do Sul. Além disso, o grande poder econômico desses religiosos despertou a cubiça da coroa portuguesa e assim, em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de todas as suas colônias. E sobre a religiosidade e a cultura indígena, é impossível falarmos, pessoal, de uma única apenas, pois cada povo indígena brasileiro tem o seu próprio sistema de crenças. com os seus rituais, com os seus deuses e as suas lendas. Alguma das principais características das religiões dos povos indígenas é a figura do xamã, que é o pajé, que é em Tupi-Guarani. Então, o pajé é um líder espiritual. Ele representa esse líder espiritual como um especialista em assuntos religiosos, que, através do transe, ele consegue entrar em contato com os espíritos dos antepassados e seres sobrenaturais. O pajé, então, portanto, é aquele que estabelece a intermediação entre a aldeia dos vivos e a aldeia dos espíritos, como hoje, temos aí a mediunidade, como Kardec nos coloca, em intercâmbio com a espiritualidade. Então, no caso, eles sejam esses pertencentes a pessoas, no caso, dos índios, ali, pessoas ou animais. Não é o caso da mediunidade em si. Isso em relação ao pajé. Então, a principal tarefa dos xamãs, inclusive, é a cura. Através desse trânsito entre o mundo dos vivos e a dimensão sobrenatural, o xamã, ele consegue controlar os espíritos causadores das enfermidades, evitando, inclusive, a morte do paciente. Olha quantas coisas interessantes são trazidas dentro das culturas, das religiões, desses povos. Então, as religiões dos povos indígenas aqui do Brasil são politeístas. Eles cultivam muitas entidades e não há a adoração a uma única divindade. Também, e não há dogmas ou um conjunto de doutrinas registradas em livros sagrados, como na própria Bíblia. Um traço importante da religiosidade dos povos indígenas é a crença em seres sobrenaturais ou espíritos. Essas divindades variam bastante entre as etnias. Os Yanumami, por exemplo, eles creem na existência de espíritos da floresta que moram no topo das montanhas. Entre os Teneteara, conhecidos no Maranhão como os Guajajara, e no Pará como os Tembé, existe a crença tradicional nos Karuara como seres sobrenaturais. São nomes um pouquinho que não estamos acostumados, mas que se adaptam, que se amoldam a essas particularidades desses próprios povos. Temos também os Teneteara que distinguem quatro tipos de espírito entre eles, que são os espíritos criadores das florestas, dos mortos e dos animais. Então, desde o início da colonização do Brasil, isto em 1500, a população indígena diminuiu drasticamente. E naquela época eram por volta de cinco milhões de nativos. Atualmente, esse número não chega a um milhão. Então, além da redução populacional, também houve um processo de arrefecimento cultural provocado pela imposição da cultura europeia. E desde o século XVI, os costumes de vários povos indígenas sofreram inúmeras alterações, como sabemos, isso temos percebido, em decorrência do próprio contato com os costumes do homem branco, da cultura, daqueles que aqui e no próprio das nossas regiões. Então, sobre o sincretismo também religioso, podemos definir como qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras pelo mundo, pelo mundo todo. O sincretismo religioso, ela tem suas maiores expressões no Brasil. Por quê? Por uma simples ração, e ela é uma questão histórica, que é a colonização e formação do povo brasileiro. As culturas étnicas praticadas pelo mundo inteiro ultrapassam o que oficialmente está registrado. No Brasil, temos inúmeras matrizes religiosas, como o judaísmo, o cristianismo católico, o cristianismo protestante, o cristianismo espírita, porque quando a gente fala em espírita, ele é derivado do cristianismo. Temos o islamismo, o budismo, o hinduísmo, que desembarcaram em milhares de navios, vejam, entre os anos de 1500 e 1950. Tivemos os cultos africanos, como de Angolas, Congos, Fons, Malês, e Urubás, onde desembarcaram nesse contexto. Encontrando aqui os tupis, os guaranis, os tapuias e muitos outros. Então, ao longo de anos, tudo, tudo aqui se misturou em manifestações diversas e complexas. E, sendo a igreja católica a religião dominante, pois, estando unida à administração colonial, assim, então, tentou controlar a difusão de outros cultos, assim como impor a sua soberania. Porém, como a religião é um fenômeno incontrolável do ponto de vista cultural e social, as crenças se difundiram na mesma proporção das miscigenações. e, naturalmente, foram surgindo cultos que se misturavam aos mais diversos tipos de tradições. Podemos organizar os principais tipos de sincretismo surgidos no Brasil a partir de sua origem étnica e sua posterior união. Assim, teríamos a fusão cristão-indígena, africano-cristã, indígena-africana, indígena-cristão-africana, sem uma ordem local, cronologia ou lógica, essas três matrizes étnico-religiosas deram, então, origem a centenas de cultos, festejos populares, folguetos, lendas, personagens, superstições, ritos e práticas sociais que, aí, afora, conhecemos pelo mundo. Então, os primeiros missionários jesuítas que chegaram ao Brasil deram aos ameríndios a crença em Jesus Cristo, assim como já haviam feito nas terras de Angola e Congo, de onde vieram muitos escravos. E nessa fusão indígena-cristã, rezas católicas com ervas indígenas deram, então, origem ao curanderismo mestiço com bezedeiras, rezadeiras e parteiras. Com a chegada dos africanos e o processo de conversão semelhante a dos indígenas, os negros recebem o braço opressor da igreja católica com muito mais intensidade. São incentivados, então, castigos e torturas para africanos que insistissem com os seus cultos. A perseguição já vinha naquela época, então, era expressamente proibido cantar, rezar na língua de origem. Então, eram cerceados drasticamente. Então, é nesse contexto, meus amigos, que começa a acontecer o sincretismo que daria origem à Umbanda sagrada. Os africanos que passaram pelo processo de conversão, embora não aceitando de bom grado, começaram a utilizar o conhecimento adquirido com os padres, associando os santos católicos aos orixás, é isso de acordo com as regências e características de cada entidade. Então, desse modo, São Jorge, que é um santo guerreiro, ele foi associado a Ogum, um orixá guerreiro. São Sebastião, um santo morto por flechadas, ele foi associado ao Odé, o orixá caçador, cujo principal instrumento é a flecha. Temos Nossa Senhora, da Aparecida, a padroeira dos pescadores, considerada como Oxum, dona das águas doces, tanto no Candomblé como no Umbanda. Muitas outras formas de culto e cultura ao mesmo tempo surgem pelo Brasil afora como fruto de um complexo sincretismo, como a pagelança, a cachimbada, jurema sagrada, quimbanda, catimbó, o tambor de mina, congado, o tambor de crioula, entre outros. Então, ao longo de muitas décadas e séculos, o sincretismo perdeu seu caráter de fuga e passou a ser concebido como crença. Assim, sendo os santos católicos, deixaram de ser representações dos orixás e passaram então a ser considerados os próprios orixás e vice-versa. Então, naturalmente, o que era um recurso de disfarce se tornou uma crença real. O sincretismo não se limita à mistura e incorporações de símbolos e ritos. Assim sendo, o umbandista apresenta uma concepção de moral e ética mais próxima do cristianismo do que do culto aos orixás. Então, a ideia de bem e mal, céu, inferno, pecado, e o próprio Jesus Cristo como expressão do bem e de Satanás como expressão do mal estão presentes no pensamento humanista. O espiritismo, embora assemelhando-se a outras denominações espiritualistas e religiosas, como, por exemplo, o exercício da mediunidade, a crença da reencarnação, da lei de causa e efeito, ela difere na sua filosofia e ciência, sem, contudo, perder a essência do cristianismo. Nisto tudo, existe ainda o sincretismo preconceituoso e crítico, que, por falta de um maior conhecimento, colocam as práticas espiritualistas tradicionais africanas em comparação ao espiritismo limitadas apenas em fazer o que? O mal. Imaginem só isso. Então, são questões que surgem, acabam surgindo, acabam gerando conflitos, preconceitos, medos infundados, que precisam exatamente ser desmistificados, sem que o espiritismo, como outras variações religiosas afro-brasileiras, elas não sejam tomadas ou vistas como doutrinas diabólicas. Se, por exemplo, alguém te diz que lhe fará uma macumba, que isto irá pegar, que isto irá te matar, que irá acabar com seus negócios, que arruinará a sua vida financeira, familiar, então, procurem, meus amigos, se informar, porque macumba é apenas um instrumento musical de percussão originário da África, que era utilizado na dinamização, na dinamização dos cultos em religiões de matizes, de matrizes africanas. muitas coisas aí precisam ser esclarecidas acerca disso aí. Até mesmo pessoas que dizem e falam não passo perto daquele centro por nada, como se algo fosse ruim. Então, é a falta de compreensão, logicamente. Então, por isso, é que devemos ter o máximo respeito, a máxima compreensão por outras práticas religiosas, espiritualistas, que são diferentes das nossas. Sobre isso, Allan Kardec, na questão 839 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou aos amigos espirituais. Vamos ver o slide. Está assim, então, formulada a pergunta por Kardec. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? Os bondosos amigos responderam, é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Então, seria o mesmo, meus amigos, que para um bandista ou alguém mesmo do Candomblé que resolvesse perguntar a um católico o porquê dele fazer o sinal da cruz ao passar em frente de uma igreja ou de um cemitério? Não é mesmo? Que importância, diriam, tem a penitência no período da quaresma? Seria uma outra pergunta que talvez ele nos direcionasse. Porque deveria acreditar ele, o bandista, ele partiu com o Candomblé no juízo final? Qual a razão de batizar o meu filho na igreja católica? São perguntas. No Brasil, em 1911, na cidade de Belém do Pará, a primeira igreja evangélica a ser fundada foi a Assembleia de Deus pelos suecos americanos Gunnar Wiengren e Daniel Berg. Mas a primeira do mundo foi a Luterana, que foi fundada por Martim Lutero. Com isto, então, começaram a surgir novas igrejas evangélicas de contextos protestantes diferentes. As principais igrejas são as Presbiteriana, Luterana, a Angricana e a Batista. Martim Lutero foi um monge agostiniano alemão e doutor em teologia que influencia de forma categórica a igreja cristã entre os séculos XV e XVI. Ao estudar a carta de Paulo aos Romanos, ele compreendeu que o homem justo viverá sempre pela fé, concluindo que a justiça de Deus é aquela na qual a pessoa justa vive pelo dom de Deus. Então, neste estudo, o teólogo percebeu que a salvação não era decorrente das obras piedosas, nem tão pouco das indulgências que a igreja vendia, mas da fé, afirmando que o ser humano, sendo uma árvore má, pode apenas desejar o mal. Aula nas suas palavras. Então, diante do assédio dos vendedores de indulgências aos crentes de sua paróquia, Lutero, então, ele decide, então, apresentar 95 teses sobre a falta de poder e eficácia do recurso imposto pelo papado, que era a igreja. Então, tudo isso acabou, Juque, gerando controvérsias, críticas, no seio da igreja católica, sendo, então, ele, depois disso, excomungado, dando início, posteriormente, a uma série de escritos que promoveram a chamada reforma da igreja cristã. Podemos assegurar que no mundo inteiro exista, até hoje, uma gama de doutrinas espiritualistas e de religiões, cada qual interpretando seu ponto de vista filosófico e religioso, ou outros que se colocaram como pseudo-religiosos, com exclusos objetivos políticos apenas, implantando e disseminando seitas fanáticas para deturparem e manipularem mentes frágeis, explorando a fé dos simples e dos mais ignorantes, como suas ideias, muitas vezes bizarras, perniciosas, e mesmo do pessoal, suicidas entre muitas delas que já se ergueram e desapareceram entre nós. Então, não seriam esses que se intitulam como supremos líderes religiosos, passíveis de nossa repreensão, falando o nome de Deus em vão, para induzir pessoas a uma falsa e nociva fé religiosa? Pensemos nisso. Até mesmo Kardec, em uma outra questão, na 841, vamos ver aqui no próximo slide, ele pergunta assim, questão 841, vamos lá. A pergunta foi, devemos pôr respeito à liberdade de consciência deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas? Ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? Responderam, certamente, se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejasse convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de o fazer seja pela violência, a convicção não se impõe. Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, no livro Busca e Acharaz, até mesmo nos diz assim, estuda e melhora-te para ser mais útil, não intentes transformar a ninguém pela força. Cada um dando seu espaço de liberdade, de consciência, a cada momento, cada um desenvolvendo a sua maneira de entendimento. Entretanto, pessoal, ninguém consegue pisar e caminhar como desejamos, ninguém, ou como gostaríamos. O clima de evolução que respiramos e nós sustentamos não é igual para todos. Todos nós estamos aqui matriculados na mesma escola redentora chamada Terra. Com a diferença, lógico, de que há alunos com mais dificuldades de aprendizado e crescimento espiritual. Auxiliar, amparar e esclarecer esses irmãos é fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Conforme as palavras de Jesus, o que fizer diz a um destes meus irmãos mais pequeninos é a mim que fazeis. Assim lhe disse. o nosso preito de respeito e gratidão a todas as religiões que trabalham pela mensagem cristã, por fazer homens de bem, homens de bem, procurando construir uma humanidade mais fraterna e justa. Esta é a meta dos que afirmam praticar a cristandade na sua verdadeira pureza e fidelidade. convertidos em discípulos do Cristo, certamente, meus amigos, teremos ainda muitos caminhos espinhosos e acerbas batalhas para vencer o mal, a injustiça, o ódio e a violência, erradicar o orgulho e o egoísmo de nossos corações, sendo mais tolerantes e pacientes. Enfim, há um processo gradativo que demandará tempo e esforço, renúncia e amor de cada um de nós. Todas as religiões que pregam o bem são boas, todas, cabendo que ao homem apenas por emprática os ensinamentos do Mestre. Jesus já nos orientou que pela árvore se reconhece o seu fruto, não é mesmo? Então, quando orar, diz, não vos assemelheis aos hipócritas que rezam em pé nas sinagogas, em praça pública ou nas ruas para serem vistos pelos homens. Está lá dentro do Evangelho também. Então, as palavras do querido Mestre, expressam que esses já receberam a sua recompensa e nada mais tem a receber e que o céu estará o que? Reservado somente aos humildes de coração, aos verdadeiros trabalhadores. Até mesmo no livro chamado As Bênçãos de Chico Xavier por Carlos Baccelli, ele que é um grande idealizador espírita e autor também de vários livros, ele descreve que o médium Chico Xavier recebendo em sua casa certa vez a reportagem de um jornal da cidade de Uberaba, ele disse assim para a reportagem que toda religião, a palavra de Chico, toda religião vem de Deus se todos praticassem o que creem o mundo estaria perfeito. Os evangélicos estão certos, os católicos são muito bons, os espíritas são gente muito boa, cada um cumprindo a sua parte, os que se unem aqui estarão unidos lá, o mundo de lá traçamos aqui. Então, o espiritismo, pessoal, vem aqui cumprir a seu turno o que o Cristo disse sobre a promessa de nos enviar um outro consolador prometido, revelando que outrora não podia ser compreendido porque ainda estava ainda em estado de germe, ou seja, espiritualmente imaturos, prevalecia o que? Mais a barbárie. Então, pela oportunidade que nos é concedida pela bênção da reencarnação, ofereçamos a nossa solidariedade de trabalhar pela causa do evangelho, como aqueles que num passado não tão distante se entregaram e lutaram em prol do espiritismo. a sua emancipação, sejam eles contemporâneos ou pós-Alain Kardec, pós, né? Que viria após ele. Como também Bezerra de Menezes, Leão Denis, Eurípides Barçanufo, Camille Flamarion, Gabriel Delane, Francisco Canto Xavier, José Herculano Pires, Divaldo Pereira Franco, entre tantos outros. Todos nós, numa maior ou menor cota de participação e responsabilidade, somos esses trabalhadores do evangelho no Brasil. Mais ainda, conforme afirmou o Espírito de Erasto em O Evangelho Segundo o Espiritismo sobre a missão dos espíritas, dizendo assim, ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os escolhidos de Deus e de pregar a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, e de pregar convosco estão os espíritos elevados, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente a abenegação, pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas, palavras perdidas, eu o sei, mas não importa, faz mister regueis com os vossos sores o terreno, onde tendes dissemear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charro evangélicas. Ide pregai, ó todo vós, homem de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra e de Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas recolherão de tosas as nossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. São as palavras de Erasco. Então, meus amigos, sejamos esses bons, dedicados e corajosos operários do Evangelho no Brasil, sobretudo como trabalhadores da última hora nesta grandiosa tarefa que nos foi confiada com zelo e amor. Como nos descreve o espírito de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, logo após a proclamação da República, o espírito de Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar no seio dos ambientes espiritistas a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina de tolerância e de amor, de piedade e perdão do Cristo crucificado. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kardikiana, o espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo redivíduo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Portanto, sob a augusta intercessão do amigo espiritual e protetor do Brasil, Ismael, foi quem consolidou as primeiras construções basilares do espiritismo, isso mesmo, como pátria do cruzeiro, derramando seus frutos doces e benditos no coração da coletividade brasileira. Abenegados, médiums, curadores, desde os primeiros tempos de organização da obra de Ismael nas terras do Brasil, se espalharam como instrumentos da verdade, onde as mais fartas colheitas de bênçãos do céu passou a iluminar todos os corações. E neste mesmo desejo e vontade de continuarmos colaborando na sua gigantesca obra libertadora e iluminativa sob a ege de amorosa de Jesus, nosso governador planetário, servindo e amando, trabalhando e construindo na obra do bem. Oremos, meus amigos, oremos, suplicando a coragem e as bênçãos do labor espiritual para o justo e desvelado enfrentamento das tarefas que se desdobram e que nos aguardam na futura transformação regenerativa do planeta. glória a Deus nas alturas paz aos homens na terra Jesus bom e amado mestre sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo anjo bendito do senhor abre para nós os teus compassivos braços abriga-nos do mal levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor Jesus pelo teu sublime sacrifício pelos teus martírios na cruz dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude único pelo qual podemos te encontrar Jesus paz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos de teus servos bendita estrela farol das imortais falanges purifica-nos com os teus raios divinos lava-nos de todas as culpas atraem-nos para junto do teu seio santuário bendito de todos os amores se o mundo com seus erros paixões e ódios alastra o caminho de espinho escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado e brilha mais com tua misericórdia para que segures e apoiados no teu santo evangelho possamos trilhar e vencer as escabrodizadas do carreiro e chegar às moradas do teu reino amigo estrela farol dos pecadores e dos justos paga no teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira que assim seja muita paz a todos fiquem com Deus e até uma próxima tchau tchau